Toda vez, vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer Sou o pássaro de fogo, que canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo, te amando feito louco, quero ter o amor bandido Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo Tô a fim dos seus segredos, de tirar o seu sossego, ser bem mais que um amigo Não diga que não, não negue a você Um novo amor, uma nova paixão, diz pra mim Sou longe do chão, serei os teus pés, nas asas do sonho, rumo ao teu coração Permita sentir, entrega pra mim, cavale meu corpo, ó minha eterna paixão Amém 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 Amém